E a partir de hoje, a cidade de Cachoeira, no Recôncavo, passa a ser oficialmente a sede do Governo do Estado por um dia. Esse ato é tradicional, faz parte das comemorações pela independência do Brasil na Bahia no dia 2 de julho. Além da transferência da sede, às 8 da manhã, e da celebração do TEDEL na Igreja da Ordem Primeira, o Governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, vai assinar regularização de terras de áreas de quilombos. Ações para capacitação de guias turísticas para a segurança pública também serão autorizadas. A mudança da sede do Governo da capital para a cidade do Recôncavo acontece desde 2007. Em 25 de junho de 1822, os cachoeiranos começaram o movimento para a expressão dos portugueses, que se tornou a independência da Bahia. Um abraço para o povo de Cachoeira. Essa cidade linda, essa cidade histórica, é a cidade da Maniçoba, é uma delícia a Cachoeira. É uma beleza histórica e cultural impressionantemente linda. É linda. Sou fã de Cachoeira. Então, meu abraço para todos vocês e obrigado por proporcionarem a beleza da cidade e o carinho desse povo.